Música Continuando com o nosso mancho de hoje, aqui no lançamento do Mundial de Esportes de Praia WBS Brasil, no aterro da Praia de Aracema, nós temos o prazer de conversarmos aqui com o doutor José Porto, o famoso Portinho, ele que é o nosso vereador que criou a lei municipal do Mundial de Esportes de Praia. Me conta como é que está sendo para você a realização de um projeto, de uma lei que você desenvolveu ao lado do Roslava. A Raidá Vôlei deu cumprimentos aos telespectadores, mas antes pessoal, eu quero aqui parabenizar a este rapaz, porque foi ele o responsável pelas reuniões, primeiras reuniões que a gente fez e que acreditou, que acreditou, então hoje nós estamos vendo a realidade. Então parabéns a Raidá, parabéns ao Roslava, porque esse Roslava eu conheço há muito tempo e é um lutador e é um vencedor. Então hoje nós vemos aí, agosto é um mês que não tem muito movimento, as pessoas vêm para cá para Fortaleza para fazer turismo e vêm também para fazer o seu esporte, que é o World Beat Esporte. Essa lei foi criada para incentivar as pessoas a praticarem o esporte de praia e com auxílio, com a Prefeitura apoiando e agora com o Estado também apoiando. Parabéns a todos do evento. Bacana, agora como é que você vê a possibilidade de se tornar real e está sendo iniciado a partir de hoje o Mundial? Olha, todo evento tem que ser acreditado e para ser acreditado ele tem que começar grande. Esse evento já começa grande, então o próximo vai ser maior ainda. Eu tenho certeza absoluta que vai transpor as barreiras do Estado, transpor as barreiras da Federação aqui e vai para o mundo. Porque um evento desse que congrega mais de 5 mil pessoas é um evento grande aqui na cidade de Fortaleza, essa cidade com muito sol, muita praia e muito turismo. Nós temos aqui Botas que Unem. É um projeto que nós estamos tramitando na Câmara através da dona Gigi, foi lá no gabinete e nos convenceu. E além de nos convencer, nos emocionou, porque a gente vê a felicidade dessas crianças interagindo com os pais e fazendo aquilo que mais gostam, que é o esporte. Então, isso aqui, eles estão praticando e isso é amor que está acontecendo. Então, parabéns e a gente, quando fala, se emociona, porque realmente é uma dádiva de Deus poder ajudar pessoas e poder ajudar o esporte a incluir pessoas. Bom, Portinho, eu quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar. Você também deu um pontapé inicial para que fosse realizado o Mundial de Esporte de Praia. Fico muito feliz de poder estar aqui com você. Obrigado pelo seu carinho. Conte sempre com o Mancho. Nós é que agradecemos a bola, porque você foi importante para... Eu digo para nós, porque eu me sinto também pai da criança. Porque o Rosado é tão amigo que eu, desde o início, que incentivei e disse, nós vamos fazer um esporte. Quando ele disse, Portinho, já não tenho mais prejuízo, eu rezei e disse, puxa vida, sonho realizado e compromisso firmado. Graças a Deus. Bacana demais. Parabéns, sucesso. Conte com o Mancho. Obrigado. Não saiam daí. Voltamos já. Eu queria saudar nosso amigo Roslavo, dizer, quanta satisfação, Roslavo, nós temos, estarmos aqui realizando um sonho, porque o Roslavo, quando nos colocou para fazer essa lei, a gente foi em 2017 ainda, nós conseguimos levar isso aí adiante, fizemos a lei. E tem uma pessoa aqui, Roslavo, que ninguém falou ainda dele, nosso amigo Volner Radar, que nos ajudou muito naquelas reuniões lá no Dallas. Tudo começou lá no Dallas, tudo começou. A gente fazia reuniões e mais reuniões. Ele, pô, vamos tomar um café da manhã, que eu estou ansioso, que eu estou aí a socorro, a doutora socorro. Pô, tia, ajude meu marido, meu marido está muito estressado. Graças a Deus, socorro. Hoje está aqui, Roslavo é um guerreiro e tenho certeza absoluta que esse evento vai ser um evento para marcar, não só Fortaleza, o Ceará, mas marcar isso aí no mundo inteiro. Primeiro, é uma alegria muito grande a gente saber que Fortaleza está conseguindo fazer um evento desse porte para o esporte. Eu, como atleta e como apaixonado por esporte, sou um difusor do esporte, tento mostrar aquela camada além do futebol, digamos assim, que existe muito espaço na nossa cidade, no nosso estado, para outros esportes. E essa iniciativa aqui foi fantástica, que a gente está podendo mostrar à população competições e atletas de 30 modalidades, e finalizando no último dia com a Batalha de Dracema, que é uma corrida criada por nós, para que... Como é que funciona? Explica para quem está em casa. Bem, vai ser uma corrida de obstáculos, que você não vai simplesmente só correr, mas vai ter que pular, passar por cima, por baixo, se pendurar. Então, é uma corrida de obstáculos, é uma modalidade que já existe, de certa forma, a prática dela, mas não na praia. Então, a gente juntou uma corrida de obstáculos dentro do ambiente de praia, na areia, e vamos fazer uma batalha realmente entre atletas, para quem chega na grande final e vai ser o grande campeão da Batalha de Iracema, que é a referência à nossa índia de Iracema, à nossa estátua de Iracema, na praia aqui, que também tem o nome de Praia de Iracema, essa região. Então, a corrida também quer mostrar isso, que é a regionalidade dos esportes de praia, que Fortaleza tem esse potencial. Hoje você está na organização, você está comandando esse projeto incrível, mas você também é campeão. Conta um pouquinho como foi para você participar e faturar lá fora. Eu sou um atleta de corridas extremas, de treio de corridas de montanha, fui o primeiro atleta cearense a conseguir se classificar, a competir e concluir a ultra-treio do Mont Blanc, que é uma das corridas mais difíceis do mundo hoje, de se concluir. Você sai da França, pega Suíça, pega Itália e volta pela França, subindo e descendo os arredores do Mont Blanc, que é a montanha mais alta da Europa Ocidental. E eu hoje sou um difusor e incentivador das corridas de montanha, hoje no Nordeste e no Brasil, e trabalho com essa pegada de trazer as pessoas para a cultura do esporte outdoor, que é ligar o esporte à natureza, que é o que essas corridas têm de mais forte. Você corre num ambiente extremamente lindo, por cima de montanhas, por árvores, e isso eu quero hoje passar para as pessoas, que a junção do esporte com a natureza, com o meio ambiente, estando num lugar desse, transforma realmente a sua alma, a sua vida e você, aí para frente, se torna um ser humano até melhor. Bacana demais. Agora, como é que você vê a ação do nosso governador Camilo Santana e do nosso prefeito Roberto Claudio, que estão apoiando o projeto do Mundial do Esporte de Praia, que está se iniciando a partir da data de hoje? Olha, eu tenho que bater palmas, né, porque, como a gente já disse, não existe nenhum tipo de iniciativa dessa a nível nacional, eu acho que mundial, né, um evento que junta 30 modalidades esportivas, não só de praias, mas vão ter campeonato de lutas aqui, construir a arena de basquete, Então, é realmente algo ousado e o governo do estado e a prefeitura estarem abrindo as portas para isso, só faz o foco de Fortaleza ser mais aberto para o esporte. Então, acho que depois de hoje, com certeza, Fortaleza vai ter, as pessoas vão voltar os olhos para Fortaleza, para a prática esportiva. Não só a população, quanto as pessoas de fora vão perceber o potencial que aqui tem e, se Deus permitir, nos outros anos, esse evento vai se fixar mais ainda aqui. Bacana demais, Paulo, eu quero te agradecer, quero te parabenizar, te desejar muito sucesso. Valeu, obrigado pelo carinho para você que está em casa curtindo o Munch, não saia daí, a gente continua aqui na abertura, no lançamento do WBS Brasil, o Mundial de Esporte de Praia. Voltamos já! Tchau! 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 Tchau!